É o Bande Cidade 1ª edição que está chegando. Vamos começar falando de um vídeo postado nas redes sociais que está causando polêmica na Câmara Municipal de Curitiba. A crítica à tramitação rápida de projetos em regime de urgência irritou alguns vereadores que pediram investigação sobre o caso. Diversos vereadores, 07.1.15.2018 solicita apreciação em regime de urgência na proposição 005.53.2018. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que foram favoráveis, promessa questão, aprovado. Próximo requerimento. Diversos vereadores, 07.1. As imagens são da sessão do último dia 12, quando os vereadores aprovaram dois projetos da Prefeitura em regime de urgência em apenas 39 segundos. Para criticar a tramitação, que segundo a bancada de oposição prejudica a análise e a fiscalização das propostas, o vereador Goura postou o vídeo comparando a leitura dos requerimentos a uma corrida de cavalos. O que nós fizemos foi um vídeo para mostrar como há um atropelo e há um uso indevido desse mecanismo, que é o regime de urgência aqui na Câmara Municipal. Aprovado o regime de urgência, o projeto vem em três sessões, ele vem para votação no plenário, sem passar pelas discussões, nas comissões e tudo mais. Então nós fizemos um vídeo para mostrar que isso tem sido feito de forma recorrente, de forma que prejudica a população, prejudica a democracia e prejudica a independência do poder legislativo. Para o vereador Tico Kuzma, que conduzia a votação, o áudio foi adulterado, o que prejudica a imagem da Câmara, porque muita gente não conhece a tramitação dos projetos. Talvez pela falta de atenção do vereador, talvez para que realmente crie essas curtidas na rede social, o vereador alterar um áudio. Seja qual for o vereador, não podemos concordar. Se fosse qualquer pessoa que fizesse, imprensa, qualquer site, qualquer pessoa que tivesse feito, a gente consideraria como uma brincadeira. Agora, partindo de um parlamentar que representa a população, que a população confia no seu trabalho, acredita no seu trabalho, a gente não pode aceitar. A gente fez essa edição, um vídeo, sem nenhuma manipulação, a fala minha, de outros vereadores, está na ordem correta do que foi feito e falado aqui naquele dia. Nós queremos mostrar que há, sim, um atropelo da discussão. Nenhuma iniciativa de vereador pode ser alterada, adulterada ou manipulada. Então, nesse sentido, a gente encaminha com a regidoria para que faça uma avaliação e verifique se houve qualquer fato que prejudique a Câmara Municipal e até mesmo a qualquer vereador. Está aí, então. Você pode acompanhar também o Ban de Cidade pelo Facebook. Acesse aqui a página da Ban de Paraná, você compartilha, comenta e também pode, inclusive, acompanhar os outros comentários e entrar na discussão sobre as matérias. Temos imagens ao vivo da capital paranaense. 21 graus agora, uma máxima de 22 prevista para hoje. Estas imagens são da Rua Matheus Leme, ao vivo, bem pertinho ali do Parque São Lourenço. Vamos agora para a Avenida Silva Jardim, na região do bairro Água Verde. Temos um sol tímido na capital, temperatura subindo, 21 graus. Os canudos de plástico são pequenos, mas trazem um grande prejuízo ao meio ambiente. Por isso, Curitiba pode ser uma das primeiras cidades brasileiras a proibir o uso deles. Aqui na tela, a reportagem. Eles podem parecer inofensivos, mas já representam 4% do lixo mundial. O tempo médio de utilização de cada um deles é de cerca de apenas 4 minutos. Por não serem biodegradáveis, podem levar até mil anos na decomposição. É por isso que 10 países já proibiram a utilização dos canudos. O Rio de Janeiro já aprovou um projeto de lei que impede a utilização desses objetos de plástico. E a Câmara Municipal de Curitiba pretende colocar tanto Curitiba quanto Paraná como referências na sustentabilidade. Até mesmo nos pequenos detalhes. O projeto em Curitiba é de autoria da vereadora Maria Letícia Fagundes, do PV. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos são 500 milhões de canudinhos por dia consumidos. A gente não tem uma estatística aqui do Brasil, nem do Curitiba, mas eu imagino que esteja avançando para isso. O canudinho é um exemplo. O canudo, para beber um refrigerante, um drink, etc, é um começo. A gente precisa pensar em todas as outras formas de materiais que não são biodegradáveis. Essas sócias decidiram unir negócios e sustentabilidade, trazendo uma solução do outro lado do mundo, que ainda está em desenvolvimento por aqui. Eu corro bastante, então sempre que eu corro na praia, eu estou tomando uma água de coco, tem lá o canudo plástico e sempre ficava na minha cabeça. Puxa, o que eu vou fazer com esse canudo? Eu via as pessoas jogando no lugar errado, eu via muito canudo no chão. E aí eu soube que na Espanha e nos Estados Unidos eles já estão fazendo canudos comestíveis e que está dando super certo lá, é uma ideia genial, eu adorei a ideia. Aí eu conversei com a Priscila e a gente decidiu investir nisso. O problema do resíduo sempre é a destinação correta. E sempre a gente tem que pensar, quando a gente descarta, no peso. Porque o resíduo é pesado antes dele ir para uma destinação. Imagina pesar um quilo de canudo. Quem vai ficar separando? Que cooperativa vai ficar separando para juntar um quilo de canudo para aquilo ir? É um objeto pequenininho, ele nem quer dizer, quase nunca ele vai para o destino correto. Num pátio de compostagem, ou se eu quiser compostar, ou se eu quiser comer, aquele canudo ele vai ter um destino, enfim, ele vai sumir. Ele não vai ficar na natureza 500 anos, 100 anos. Comestível ou de papel biodegradável, o único jeito do canudo sobreviver é não sendo mais de plástico. Rápido intervalo e na sequência você vai ver. Polícia Militar de Londrina ganhou um novo sistema de comunicação, inovação e tecnologia daqui a pouco, aqui no Bande Cidade. De volta e direto para Afonso Camargo. 21 graus agora, máxima de 22, prevista para hoje. Vamos dar uma passadinha também no bairro Mercês, ali na Avenida Manuel Ribas, bem pertinho, bem no cruzamento com a rua Jacarezinho, 21 graus em Curitiba. A Polícia Militar está em uma fase final de implantação de um novo sistema de comunicação no interior do Estado. Os rádios comunicadores deram espaço para equipamentos com operação digital e a diferença é grande. O trabalho dos técnicos é intenso. Eles sobem nas torres para fazer a troca dos componentes. Entre eles, as antenas de transmissão e recepção, além dos ajustes dos novos equipamentos. A expectativa é que o novo sistema de rádio digital da Polícia Militar comece a operar definitivamente a partir de julho. Hoje o que acontece com o sistema analógico, os bandidos monitoram toda a movimentação das viaturas. Agora com essa mudança, isso não será mais possível, porque a nossa mensagem será criptografada. O Centro de Operações da PM já começa a trabalhar com monitores sensíveis ao toque, que integra o novo sistema digital. É a partir dessa tela que o operador vai controlar o rádio. Aqui ficam os nossos servidores, onde tem capacidade de três meses a um ano de gravação entre as conversas de rádio operador e viatura. O gueto é que faz a ponte entre o servidor e o operador. E o rádio base, que sai da mesa do operador de copom e passa a operar aqui através de um computador. O bloqueio do rádio é rápido e o equipamento fica completamente inutilizado. As viaturas recebem a comunicação com muito mais qualidade. Alguma viatura copiana central? Não é o copom. No caso de alguma emergência, o rádio operador consegue saber pelo computador o local exato para onde deve enviar o apoio. A partir de agora, se o rádio não for respondido, se os policiais não se explicaram o que está acontecendo lá, e uma situação de emergência, o próprio operador já manda imediatamente o apoio, sabendo a localização que a viatura vai estar. O novo sistema ainda integra os telefones do 190. As ligações podem ser transferidas direto para as viaturas. Olha só que interessante, né? Essa tecnologia que pode, inclusive, salvar vidas, já que agiliza o trabalho e dá mais qualidade também para o serviço dos policiais. Começou hoje o inverno. Como muita gente abandona os exercícios físicos nesta época, é importante se orientar. Isso não é recomendado. O ideal é fazer algumas mudanças e ter acompanhamento médico para evitar problemas de saúde. Não dá para deixar de lado o exercício. Aqui na tela. O inverno, para mim, é academia. É, Maria, de 65 anos, é uma exceção. A maioria das pessoas tem preguiça de fazer atividades físicas no inverno, que é, acredite, a melhor época do ano para ficar em forma. Tende ao nosso corpo o metabolismo se manter mais acelerado, né? Para conseguir manter a temperatura interna mais elevada. Então, se a gente conseguir conciliar isso com a prática da atividade física, a gente consegue ter um gasto calórico ainda mais alto. Então, para quem busca emagrecimento, por exemplo, a gente consegue potencializar isso buscando um objetivo lá para o verão. Mas com as baixas temperaturas, é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas respiratórios, como usar roupas adaptadas para ambientes internos e externos e caprichar nos agasalhos antes e depois do treino. Os exercícios também precisam se adaptar com intervalos menores e aquecimentos mais longos. O aquecimento a gente aumenta um pouquinho mais o tempo, faz ele mais progressivo, né? Buscando trabalhar todo o corpo, todas as articulações e os grandes grupos musculares. Um aquecimento mais geral. Depois a gente faz um aquecimento específico, utilizando as articulações e os músculos que a gente vai utilizar na parte principal da aula, né? Tudo isso buscando evitar alguns riscos de lesões e preparando melhor o corpo para a parte principal. Mas antes de tudo isso, é fundamental consultar um médico, de preferência do esporte. Ele fará uma avaliação geral e pode detectar doenças cardíacas, por exemplo. Pesquisas recentes revelam que no inverno a incidência de infartos aumenta, mesmo porque muita gente nem sabe que tem algum problema no coração. Se a pessoa é portadora de um problema cardíaco e ela se expõe a uma situação de frio, ela pode eventualmente gerar, por exemplo, por uma mesma intensidade de esforço, um trabalho aumentado. E se ela já tem um problema cardíaco, às vezes esse aumento de trabalho pode gerar uma isquemia, pode gerar uma situação que coloca a sua saúde em risco, aumentando a chance de eventualmente até um infarto. Agora, se essa pessoa fizer uma modulação da intensidade do exercício, orientada pelo seu médico, orientada pelo seu profissional de educação física, ela pode continuar, e não só pode, ela deve continuar fazendo exercício apenas ajustando a intensidade para a condição dela. Está aí, não dá para deixar de lado o exercício no inverno. Inclusive, tem que aproveitar essa data. A partir de hoje, aí temos uma nova estação. Então, o período não deixa de ser de renovação, de reflexão nesta nova etapa do ano que se inicia. Aproveite, novas energias chegando aí no inverno. Então, o período não deixa de ser de renovação.